Ah, olá Estrelinha, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia muito diferente, né Sol? É isso aí Estrelinhas, hoje foi o dia que a gente ficou sem luz Sim, eu não sabia que graças a nossa criatividade tinha tantas coisas pra fazer sem energia elétrica E ó, como ficou legal, já dá aquele like e se inscreve aí no canal Vamos lá! É isso aí! Logo, logo, acabo com o chafão nessa fase também Mostardo, você não acha que passa muito tempo nesse videogame? Oi, será que o cidadão intergaláctico aqui poderia me dar um pouquinho de atenção? Oi Lua, você tá aí? Nem tinha percebido Não, não, ah, perdi! Ah, tá vendo? Você me desconcentrou, eu perdi a fase Bom Lua, agora que eu já perdi mesmo, o que você ia me contar, é? Seguinte, Mostarda, recebemos a seguinte notícia A nossa rua amanhã vai ficar sem luz o dia inteirinho Sem luz o dia inteirinho? Isso mesmo Mas, mas como vamos sobreviver longas 24 horas sem luz, sem energia elétrica, sem nada, imagina? Isso mesmo, sem eletricidade Eu não acredito Respira fundo Que a gente consegue fazer isso, já aconteceu várias vezes, mas é só mais um dia normal Ai, eu não acredito, jura que já aconteceu isso antes? Como vocês passaram sem televisão, sem rádio, sem carregar o celular? Ai, não, 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 não Não se preocupa, olha, eu e a Sol sempre nos saímos muito bem Além do que, é muito legal porque é uma oportunidade de a gente praticar outras atividades Que não precisam de energia, que não precisam de internet, entendeu? Tá bom, ai, 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 ai Ei, Lua, e Mostarda, tudo bem? Tudo bom, Sol? O Mostarda já nem tanto Ué, mas o que aconteceu? É que a gente recebeu uma notícia que amanhã vamos ficar sem energia elétrica na rua Então ele tá um pouco tristinho porque ele não vai poder fazer as coisas que ele gosta de fazer Como assistir TV, jogar videogame, essas coisas que dependem da eletricidade, sabe? Ah, é isso mesmo E eu fiquei triste, pois é a primeira vez que eu vou passar por uma coisa assim, poxa Um dia inteirinho sem luz Calma, Mostarda, é até muito divertido É mesmo, né, Sol? Eu tava falando com ele que a gente consegue fazer várias atividades que não dependem de luz Inclusive a gente pode fazer várias outras brincadeiras Mostarda, vai ser muito divertido! Acabou a luz! Ah, o que? O que? O que aconteceu? Ah, Lua, você não disse que ia acabar a luz só amanhã? Eu disse, eu disse, ia ser só amanhã Pera aí, deixa eu checar uma coisa Ai, que bom que eu tenho a lanterna do celular Ixi, essa carta era de ontem Até que vai ser bem interessante comer a luz de velas Vai ser meu primeiro jantar a luz de velas Ai, que bonito É, aqui é assim, Mostarda A gente sempre tem que tentar ver o lado bom das coisas Já aqui tem que ver com luz de vela Ai, sim, 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 e por falar nisso Luz de vela sempre me lembra aniversário Eu adoro a música terráquea dos parabéns Parabéns pra você, nessa data querida Adoro soprar velhinha também Mostarda, você apagou as velas? Não Agora eu vou ter que acender Mostarda Você comeu tudo Do nosso prato também Nem foi Não foi eu não Não foi, não sei o que aconteceu Não foi você, Mostarda Olha, fui eu Na verdade eu tô fazendo uma prova de ver quão rápido eu consigo comer Eu consigo fazer mais rápido que isso ainda, viu? Você precisa ver meu recorde de cachorro-guente Ai, Mostarda, não é possível Você não tem jeito mesmo Hora da sobremesa Ah, hum, que gostoso Nossa, sabe o que eu lembro de sobremesa, Lua? O que? Eu lembro daquele piquenique Que a gente tava lá no parque E de repente vem um vento e... Mostarda, de novo isso? Ai, 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 mostarda De novo, mostarda Só deixou a banana mesmo, né? Eu quis fazer um teste Se meu olfato tava bom Ô, Lua Por que você colocou o celular ali com a lanterna ligada, hein? Eu coloquei a lanterna ali pra gente projetar a sombra na parede Ó, vou dar um exemplo Esse daqui é um lobinho Uau, parece eu Sei fazer um também Calma aí Deixa eu ver, Sol Essa é a pomba Ah, que legal, Sol Eu gostei, gostei Eu gostei também Obrigada Posso fazer um também? Posso fazer um também? Claro, Mostarda Então tá, ó Presta atenção que esse não é muito difícil não, hein? Isso aqui Assim E assim, ó E aí Ah, ah, ah Ah, ah, perfeito Olha, ficou igualzinho Oxi, o que que é isso, Mostarda? Não dá pra entender Você conseguiu? É deliciosa E é muito gostosa E é de comer Agora tá muito fácil, hein? Ó, ó De novo Ô, Sol Eu não tô entendendo qual é isso, não Eu sou bem, não Ai, gente É uma jacarangaba Jacarangaba? Jacarangaba? O que? Jacarangaba É É É uma fruta lá do meu planeta Ah, ah, ah Mais, Mostarda Como a gente ia adivinhar? É do seu planeta? Poxa Mas é facinho Vamos fazer o seguinte Já tá ficando muito tarde Vamos todo mundo dormir? Que já tá na hora Tá bom Dessa vez Dorme todo mundo junto Ô, Lua, Lua Antes de dormir Será que eu não poderia deixar uma velhinha acesa, não? Eu não gosto de tudo escuro Eu também não gosto, Mostarda Hum Acho que uma velhinha acesa, não É muito perigoso Se ela cair, pode pegar fogo uma casa Hum Mas eu tive uma ideia Qual? Dá pra gente deixar a lanterna do celular acesa Aí a gente consegue dormir no clarinho e com segurança Amei a ideia Ah, então tá bom Então, por mim tudo bem Desde que não fique tudo escuro Pra mim tá tranquilo Boa noite, gente Boa noite Boa noite, gente Boa noite Boa noite, gente 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 Lua! Sol! Lua! Sol! Lua! Sol! Já voltou a luz? Ih, Mostarda, ainda não voltou não. E eu acho que ainda vai demorar um tempo. Ah, não. E agora, hein? Já sei, já sei, já sei! Enquanto isso, a gente pode jogar um joguinho no seu celular? Ah, não vai dar, Mostarda. Não? Não, eu deixei a lanterna acesa a noite toda pra iluminar o quarto e acabou a bateria. Mas, eu tenho uma ideia de um jogo pra gente jogar. Ah, é? O quê? Chama Stop. É o seguinte, eu vou falar uma letra e vocês têm que falar um animal, uma cor e um nome com essa letra. Ah, legal, eu gostei. E você, Sol? Ah, eu também amei esse jogo. Vamos começar? Então vamos começar. Eu vou falar a letra A. Ah, tá bom. Um animal com a letra A. Abelha. Arara. Uma cor com a letra A. Amarelo. Azul. Um nome com a letra A. Amanda. Ah, lindo. Tá bom, e agora quem vai? Eu. Tá bom. Você. Não. Você. Tá bom. Eu. Tá bom. A Sol. Vai. Tá bom, a Sol. Tá bom. Então a letra vai ser M. Mostarda. Manuela. Cor. Amarelo. Que amarelo? Marrom. Não, é? Tá bom. Amarelo. E animal. Um macaco. Aí. Falamos juntos, mas falamos diferente. Falamos juntos, mas diferente. Sua vez, Mostarda. Então tá bom, então. Que letra? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. P. P. Paula. Paula. Pedro. Não pode igual, não pode igual. Paulo. Hum. Tá, próximo. Animal. Pinguim. Tavão. Oh, muito bem. Hum, e cor? Prata. Preto. Uau, vocês são muito boas, não é isso? Adorei. Ah, e agora, Lu? E agora, o que a gente vai brincar, hein? É. Já sei. Hum? Porque a gente não vai desenhar lá em casa. Desenhar? Vamos! Vamos lá, então. Vamos. Nossa, Sol, que legal que a gente fez um monte de brincadeiras com energia elétrica, né? Pois é, Mostarda. Mostarda, Sol, eu tenho uma novidade pra vocês. Hum, eita, o quê? É, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Hum, fez pipoca. Não, Mostarda. Ô, Mostarda, só pensa em comida, hein? Vamos lá. Um, dois, três, e... A luz voltou! Isso mesmo. Agora, se você quiser, Mostarda, pode jogar o seu videogame. Hum, sabe o que é, Lua? Hum? Na verdade, eu acho que eu prefiro desenhar. Nossa, Mostarda, eu tô muito orgulhosa de você. Ah, obrigada, Lua. Ah, e outra coisinha, tá? Hum? Ah, já que tá de dia, né, você poderia apagar a luz. Boa, Mostarda, é assim que eu gosto. Oi, estrelinhas! He-he! Ai, gente, eu vou te falar uma coisa. Que eu tava ali, assistindo a minha televisão, e de repente... Puf! Apagou! Acabou a luz! Ai, 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 viu? Eu fui fazer fofoca do jeito mais analógico. Vendo revista! Mas aproveitei também pra... C-c-c-c-c-c-c-c-c-coltar! He-he-he! E hoje? Vocês conseguiram me achar? Hã? 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 Se não, vai lá e vê direitinho! E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! He-he! Obrigado.